Gente, tá um estouro o programa, vamos receber tudo de uma vez, põe a música aí Vamos receber, Fátima Leão, cantora e compositora, são os ídolos da dupla Magda Cotroff, empresária e modelo A cantora Fafá de Deleu Linda, nossa senhora, eles tem bom gosto, eles sabem escolher os ídolos E o ídolo Neto, jogador de futebol do Corinthians Tirindo, seja bem-vindo Pois é, reconhecimento ao sucesso e talento de dois filhos de Pirinópolis, estado de Goiás Cezé de Camargo e Luciano Eu te amo Foi tanto que eu te amei e não sabia E todo a pouco eu, eu te pedia, eu te amo E aquele louco amor, inesquecível Tira do coração, é impossível E aquele louco amor, inesquecível Eu te amo Te amei demais, enlouqueci E aquele louco amor, inesquecível O tempo já passou Eu te amo E eu não consigo Calar meu coração E às vezes sinto Eu te amo É fácil E döncomm monte de conversa Nébolo Estar noenses Nébolo E atelling Em bisous Eu te amo, o tempo já passou, eu não consigo calar meu coração, e às vezes sim, eu te amo. Eu te amo, o tempo já passou, eu te amo, o tempo já passou, eu te amo. Eu te amo, o tempo já passou, eu te amo. Eu te amo, o tempo já passou, eu te amo. Olha gente, eu adoro quando chega essa ocasião assim, de dia das mães, dia dos namorados. E eu não consigo assim, ir no ondas, que não faz sujeira, é super prático, e a gente ganha muito tempo. A vida da mulher hoje não pode, ela não pode perder tempo, né? Mas tem o seguinte, micro-ondas no charco, espetáculo. Bom, agora, 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 deixa eu falar com o Zé de Camargo, gracinha. O Fausto Silva falou que vocês eram meus parentes, eu fiquei tão contente. Eu falei, ai, eu quero que eles sejam meus parentes, né, Camargo, né? Essa família Camargo, aliás, é muito grande, né, Hebe? Tem, por onde você vai no Brasil, tem Camargo, né? Tem sempre um Camargo. Não tão grande como o Silvas, não é, mas é uma família muito grande também. Você viu que nós conseguimos trazer todos, todos não, alguns dos ídolos de vocês, né? É, são pessoas que a gente aprendeu a admirar, né, no decorrer da nossa vida, logicamente. E tem pessoas muito importantes aqui também pro nosso trabalho. No caso da Fátima Leão, que é uma grande compositora, amiga da gente, minha parceira de muitos anos. Nosso produtor também, né? O nosso produtor que tá sentadinho ali na frente. César Augusto. César Augusto, é o produtor da gente. Agora escute. O papai de Belém também, que a gente gravou esse ano com ela. E o Neto, você viu o jogo ontem? O Neto, ele só tem um defeito pra mim, né? Marca muito gol, né? Ele marca muito gol contra o meu time, é só isso. Você, você, o que que é? Não, eu sou, aliás, o Neto vai jogar contra o meu time essa semana, né, Neto? Acho que domingo, né? Domingo, contra o Goiás, porque nós somos ainda, nós ainda torcemos aí lá em Goiás, né? Ah, vocês ainda tem aquela raiz ali. Eu ainda tenho uma paixão muito grande aí. Mas só aqui aqui em São Paulo, eu torço pro Corinthians. Ah, então. Então é por isso, gente. Mas todo mundo em casa. Mas na frente do Neto, ainda mais que ele prometeu que vai dar uma chance pra você jogar o tal lado dele. Não, eu aprendi a gostar do Corinthians com um amigo meu, um coleguinha que eu tinha de 10 anos, que quando o Corinthians foi campeão paulista... Que lindo que foi, né? 87. Não, agora... Agora mais recente. Mais recente o... 90. 90, é. Ele chorou, eu morava aqui em São Paulo, ele chorou e eu aprendi a gostar do Corinthians junto com esse garoto. Garcinha. Outra coisa, o Zezé, eu li numa entrevista sua que o Luciano gosta só de dormir de cueca, é verdade? Bom, eu já vi o Luciano dormindo umas duas vezes, viu gente? Não me cumprimenta, pelo amor de Deus. É irmão. De cueca? Mas é de cueca, ele dorme de cueca. Como é que é a cuequinha dele? É de cedo, é de cedo? Ah, geralmente será que ele usa... a gente usa... a gente... eu costumo dizer que a gente é uma alma gêmea, né? Somos duas almas gêmeas, porque os gostos dele praticamente são os meus, né? É cueca de bolinha? É, não, a minha cueca é zoba, né? Aquela cuequinha apertadinha. Ah, legal. Que faz aquele anúncio que as coisinhas saem assim. Isso, tem que ser apertadinha, né? Tem que ser apertadinha. Escute, quem de vocês implica mais um com o outro? Qual de vocês dois é mais implicante? O Zé. Eu? É o Zé, você conhece tudo, né, Fafá? Por que, Fafá? Por que? É que eu costumo puxar a orelha do Luciano. É aquele puxar a orelha do Luciano, é verdade. É, é que o Luciano é uma criança, né? Quantos anos você tem, Luciano, dezenove? Dezenove. Mas eu, quando nós gravamos juntos, era uma coisa assim, emocionante, porque ele tem um respeito pelo Zé, é tão grande, tão grande, não é? Então o Zé é meio que pai dele aqui, fora de Goiás, né, não é, Zé? É verdade, é porque o Luciano é qualquer coisa que trouxe. Não, faz assim, faz assim aí. O que ele vai fazer? Ele fala assim, é assim, Zé? Ah, que bonitinho. É uma graça. Quantos irmãos vocês são? Nós somos oito irmãos. Oito? Nossa, em Goiás eles fazem bastante filhos, né? Porque a gente sabe, em Goiás o pessoal trabalha mesmo. Não, mas meu pai viajou muito, né, Zé? O papai viajou bastante. Em compensação, mamãe ficava sozinha em casa. Era viajante. Escutem, o seu, e o mais namorador, qual dos dois é? O Luciano, sem dúvida. Não, eu tô namorando sério com uma pessoa que eu gosto muito. Tá namorando sério? Tô. Ah, quem será? Você sabe quem é, Magda? Ah, Fafá deve saber. É, não sei, não. Mas não sabe. Por que não pode falar? Ele é casada? Não. É porque ela puxa a orelha dele. É casada? O pessoal tá respondendo. Não, não é não. O pessoal sabe tudo. Você é casado? Eu sou casado. Ah, que peninha. Que peninha. Por que será que a gente fica com peninha quando diz eu sou casado, né? Não vai ser pra gente mesmo? É porque são muito novinhos. Muito, né? Muito. Mas sabe o que é? Eu acho que é muito importante quando você acha uma pessoa, né, que te dá um apoio. Principalmente na profissão que nós vivemos. Claro. No caso, a gente viaja muito, fica muito fora de casa. Precisa ser uma pessoa que você realmente confia a sua vida, logicamente. Porque eu não tenho tempo de cuidar da minha vida, vamos dizer assim, da minha vida social, vamos dizer assim, né? A gente tem que cuidar mais, se preocupar com a vida profissional. E ela é uma pessoa que dá uma retaguarda muito forte. O meu nome dela? Zilu. Zilu? Zilu? Zilu, acho que é a segunda que eu vi. Zilu? Ah, é bonita, Zilu. Ela é ciumenta? Ciuma até a sombra, viu? Até da sombra? Mas olha, deve ser difícil. Mostra, Zilu. Deve ser muito difícil ter ciúme de uma pessoa tão querida. Quer que ela levante? Levanta, Zilu. Olha aí como ela é bonita. Espera aí, deixa eu saber se ela é... Se morre mesmo de estima. Como é que é, Zilu? Como é que você convive com o ciúme do seu marido? Ah, bem, profissionalmente eu não tenho ciúme dentro da profissão, né? E particularmente sim. Agora e esse berreiro todo aí, as meninas querendo agarrar? Eu gosto. Mas não quer que agarre? Não, pode até agarrar como fã, né? Não tem problema, eu gosto. Pode agarrar, viu? Ela não se preocupa. Deve ser difícil, né, Circe? Ser casada assim com um ídolo, como esses meninos, né? Eu acho que precisa ter muita... É verdade. Quantos anos vocês são casados? Dez anos? Quantos filhinhos vocês têm? Duas meninas? Que graça. Como é o nome? Tem a Vanessa e a Camila. Vanessa e Camila. Oi, dois nomes lindos, né? Ela pegou, praticamente pegaram eu pra criar, né? Eu não casei, casaram-me lá em Goiás. De casar? Foi na marra. Eu lembro até que na igreja a gente tava saindo, tava entrando outro casamento, né? O pessoal deu outro casamento, aí uma senhora olhou bem assim e falou, meu Deus do céu, casaram uma criança. Ela assustou com a gente casando. É, pensaram que era batizado. É verdade? Escute, o Luciano, o nome dele é o Elson Davi de Camargo. Vocês sabiam? O Elson Davi de Camargo. E o seu, como é que é? Meu nome é um xingatório, eu acho. Até hoje eu puxo a orelha do meu... Até hoje eu puxo a orelha da minha mãe, porque eu não sei onde ela tirou esse nome. Mirosmar José de Camargo. Como é que é? Mirosmar. Eu falei, mãe. Dona Helena. Dona Helena, onde é que a senhora foi buscar esse nome Mirosmar? Onde é que a senhora estava? Bom, esse nome, né, eu conheci um senhor com esse nome, ele era um paranaense. Então, desde que eu conheci, eu admirei muito esse nome, eu gostei, achei bonito. E seu marido sabia disso? Não, ele sabia, né, porque a gente já se namorava, eu era moça ainda. Então, eu pensei, né, que o meu primeiro filho ia ter esse nome. Como é que dá o nome do outro? Não é o nome do seu marido? Meu marido é Francisco. Seu Francisco, o senhor nunca falou isso pra ela, Mirosmar? Eu não proibi ela. Mas Mirosmar, seu Francisco. Bonita ela, né, Dona Helena? Nunca proibiu? Não, nunca proibi ela. E o senhor não deu palpite quando nasceu Mirosmar? Não, também não dei palpite. O senhor não tinha ideia de que nome o senhor gostaria que o Mirosmar se chamasse? Não, não tinha ideia. Mirosmar, não tem nada que ver com o Luciano. Mirosmar! Onde a senhora estava quando conheceu esse senhor, seu Mirosmar? Eu morava na fazenda, né? Meu pai tinha uma fazenda, então esse pessoal, ele gerenciava uma fazenda próxima do meu pai. Ele era bonitão, o Mirosmar? Não, ele não era bonito. O nome é que era bonito? É, eu simpatizei pelo nome. Só ela que gostou. Olha aí, Luciano. Só ela que gostou do nome. Só ela. Você podia também ter mudado, né? Você podia ter posto Mirosmar Camargo. Mas eu acho que tem o José de Camargo que consertou um pouquinho, né? Mas o Mirosmar José de Camargo que consertou um pouquinho. O Hebe, diga. Até não acho ruim isso da minha mãe, não, porque o Zezé queria colocar no início da dupla o Elcinho. Zezé de Camargo e Elcinho. Ia ser você. Elcinho, eu. Queria detonar comigo. Ia ser você, o Elcinho. Ah, eu queria matar ele, né? Agora ele nem... Escute, Elcinho. E quem... Dos dois, quem é mais religioso? Eu acho que nós dois, né? Eu venho em berço, né? A gente... Eu não sou assim de ir à igreja, de frequentar, tudo. Mas nós somos umas pessoas, assim, ligadas muito à religião. A gente procura sempre estar falando com Deus na hora do show ou na hora de deitar. Você faz nome do padre? Ah, sempre. Tanto em show como em televisão também, sempre eu faço. Faz nome do padre. É muito importante lembrar, né, dele, porque eu acho que a razão é de tudo isso aqui, só tem uma explicação, é Deus, né? Deus deu uma mãozinha grande. Aliás, nós temos uma canção no nosso disco que se chama Deus, que é exatamente... Bom, daqui a pouco eu vou querer saber como é que começou, como é que vocês se descobriram, apesar de morarem na mesma casa e serem irmãos, como é que vocês se descobriram artistas. Mas isso daqui a pouquinho. São umas moças muito bonitas que estão na festa, todas muito alinhadas. A música sertaneja diz mais verdades que as demais. Quer dizer, eu, por morar no interior, né, eu sempre gostei de música sertaneja, né? A maioria dos cantores são meus amigos, né? E realmente a música sertaneja, ela diz a verdade, né, é uma música que há muito tempo, né, as pessoas estão escutando. Há pouco tempo está sendo divulgada, né, pessoas realmente de muito talento, realmente com condição de levar aquilo que o povo mais gosta, né, o amor, né? É uma coisa importante. Exatamente, é isso que eu estava pensando. E a música sertaneja canta o amor, né? Fala e trouxe um caminhão de felicidade, é o amor. Não somos a Zé de Camargo, mas... Não somos, mas a gente sabe um pouquinho. E é bonito, porque eu acho que a música de hoje, da juventude de hoje, está muito violenta, sempre xingando, e a música sertaneja não é sempre falando no amor. Quer dizer, a coisa mais bonita da vida é o amor, né? Quer dizer, então, a música sertaneja, sem dúvida nenhuma, hoje, é a melhor, né? Maravilha. Magda Cotroff, desaforo de mulher. O sonho da dupla Zezé de Camargo e Luciano é conquistar o Rio de Janeiro. Você acha que o carioca tem resistência à música sertaneja ou isso já é coisa do passado? Ah, eu acho que já é coisa do passado, né? Eu acho que... Eu fui na estreia do Leandro e Leonardo, no Canecão, e foi fantástico. Todo mundo em pé, foi super emocionante. Eu acho que está na hora de vocês irem para lá. É, a gente teve um convite no final do ano passado, né? Para fazer uma casa espetáculo no Rio de Janeiro, Canecão. Mas nós estamos preocupados no momento em fazer o nosso segundo trabalho para que a gente ganhe mais, lógico, mais cancha e depois a gente vai fazer uma grande casa espetáculo no Rio de Janeiro. Mas a gente já faz muita divulgação lá, a gente faz vários programas de televisão lá. E é o Amor e Quem Seu Sem Ela. E eu tinha essas três músicas e já é um grande sucesso no Rio de Janeiro. Vocês já participaram várias vezes no Faustão, né? Faustão, lá da música. Faustão de Belém também, que está tocando muito lá também, né? Linda! Não fala ainda, não fala ainda da música da Faustão. Não fala ainda. Isso é surpresa. A Faustão veio só assistir vocês. É surpresa, né, Faustão? Agora, Fátima Leão, como é que você e o Zezé conseguem compor tantos sucessos? Graças a Deus. Não foi muito fácil botar o Zezé para compor, né? Porque realmente o rapazinho tinha uma preguiça incrível. Mas eu sempre acreditei no talento do Zezé. E eu sou uma pessoa felicíssima porque eu fui a primeira pessoa a levar a fita do Zezé na gravadora, mostrado como intérprete. E graças a Deus está hoje o grande sucesso do Zezé de Camargo. Agora, como compositor, sabe, eu tiro o chapéu para o Zezé porque realmente ele é parte da minha inspiração. A gente sempre faz muito trabalho juntos e acho que a gente nunca vai deixar de compor juntos porque eu acho que isso nos une muito. Essa união, a união faz a força. Então eu acho que a gente vai estar sempre juntos, trabalhando, tá? E acho que nada separa o Zezé de Camargo e o Fátima Leão. Beleza. Fafá, vou fazer uma pergunta que está aqui. Quando eu li, falei, não pode ser. Foi você mesmo que obrigou quase a dupla Chitãozinho e Chororó a gravar o Nuvem de Lágrimas? O Nuvem de Lágrimas, eu conheci o Nuvem de Lágrimas em 1988. O Deberti me mostrou a música. E aí ele ia mostrar, ia dar a música para o Chitãozinho e Chororó. E eu disse, eu queria tanto gravar essa música que eu achei, eu há muito tempo faço exposição agropecuária e que queria gravar uma música, queria gravar uma guaranha para o público de exposição agropecuária com homenagem a esse público que sempre prestigiou os shows. Bom, aí gravei o disco tal e liguei para eles. E aí eles tinham um compromisso com outras pessoas, mas eu soube depois, que eles, quando ouviram a música, acharam muito sertaneja. E eles estavam partindo para uma linha mais romântica. E aí, foi quase um mês a gente se telefonando, vai, grava, não grava. Eu digo, ah, vocês têm que gravar, vocês têm um compromisso comigo de gravar. E eles, pois é, mas eu não sei. Mas depois eu soube que é porque a música era muito sertaneja. E aí, no disco seguinte, eles tiveram gravado um disco deles, porque, segundo o Titã, a música que mais tocava deles era o Número de Lágrimas. E foi a música mais executada de 1990 na história do rádio. Durante um ano, a música mais executada durante um ano, em 1990, foi o Número de Lágrimas. Beleza. E digamos que foi essa intuição, então, que te levou a gravar também com o Zezé de Camargo e o Luciano Águas do Passado? Águas Passadas. Águas Passadas? Quando eu comecei a ouvir falar dos meninos, nas exposições, dos meninos, eu vou... Bonitinhos, bonitinhos. Eu comecei a ouvir falar nas exposições dos pecuários. Eles estavam vindo, eles estavam despontando, e se ouvia muito falar neles já e tal. E quando eu fui gravar esse disco, o Doce Palavras, eu queria a participação de uma pessoa muito expressiva na música sertaneja. Então, eu digo, ou pega uma pessoa que já está aí há muito tempo, ou uma pessoa nova. Mas surgiu muita gente nova. De repente, uma explosão do sertanejo, surgiu muita gente nova. Aí, eu peço desculpas às outras pessoas, tem pessoas muito talentosas, surgiram pessoas maravilhosas, mas eu acho que a melhor coisa que surgiu no sertanejo foi o Zezé de Camargo e o Luciano. Porque eles têm um timbre fantástico. Eu digo, desse novo ano, né? Tem estantos em Choró, maravilhosos, tem Leandro Leonardo, tem Tonico Tinoco, tem Sérgio Reis, tem muita gente boa. E surgiu muita gente boa. Mas me chama a atenção, porque o Zezé é fantástico. Agora, o Luciano tem um grave que pouquíssimas pessoas têm. Obrigado. Então, porque, né, o Bruno fala muito, vê sempre a voz mais aguda, né? Então, tem pessoas maravilhosas. Agora, é muito difícil o equilíbrio com um deles dois. Eu acho isso fantástico. Sem falar que os dois têm furinho do queixo. Ah, nós somos as gracinhas. Depois eu vou sortear uma pessoa para dar um beijinho no furinho do queixo. Do Luciano, porque do Zezé não, que a mulher dele está aqui. Escute, papá. Oi. Que tal se a gente cantar, então, hein? Vão cantar? Vão. Olha aí, gente. Águas Passadas, Papá de Belém, Anotável, Zezé de Camargo e Luciano. Águas Passadas, Paulo Zedete e Paulinho Rezende. Eu sempre disse a mim mesmo. Águas Passadas, Paulo Zezé de Camargo e Luciano. Mas a saudade é a mim mesmo. Que vive passando este caminho. Quanto magia eu te odeio, mas eu te rodeio com meu pensamento. Não adianta tentar te lembrar de outro jeito. O meu coração no amado é seu perfeito. Não quer que eu esqueça já nada de você. E assim eu tô ligando por meu próprio ego. Quanto mais eu levo, mas você me entende. Sempre imaginar meu corpo em outros abraços. Mas sem saudade é ninguém. E me pega aqui sozinha, eu nem canso, mas queres me escorrer. Só quando a saudade vai me 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 me. E me 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 Meu amor, você não me sai da minha pensamento Meu amor, ao inesperado não chega o vento Todas as cores do mundo, não vem ao mundo, quando a sua ausência E a saia de volta, bate e fecha a volta, me desprete Vejo teu rosto na rua, em todas as ruas, me adentro com a vó Não adianta, claro, não dá essa lembrança Se eu sei que meu coração descansa, estou tentando viver por você E a saia de volta, bate e fecha a volta, me desprete Quanto mais eu levo, mais eu serei Tento imaginar meu corpo em outros abraços, mas em seu lugar não seja ninguém E me pego aqui sozinho, venendo todos os que eram de nós dois E a saia de volta, me desprete Meu amor, ao inesperado não chega o vento Meu amor, você não me sai da minha pensamento Meu amor, ao inesperado não chega o vento Meu amor, ao inesperado não chega o vento Meu amor, você não sai da minha pensamento Meu amor, ao inesperado não chega o vento 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 Beleza gente, águas passadas com papá de Belém Zezé de Camargo e Luciano nesse especial Pra todos vocês que amam a música sertaneja E que nos prestigiam nesse programa Bom, deixa eu lembrar mais uma vez o dia das mães Que é um dia muito gostoso, muito doce Que os filhos têm mesmo que fazer um carinho pra elas E toda mãe é apaixonada pelos filhos Não é verdade, Dona Helena? Tá aí com o coraçãozão batendo, adoidado, né? Seu Francisco também Pois é, agora, filhos apaixonados pelas mães Aproveitam o dia delas e provam o seu amor Dando serenata de amor Com dupla cobertura do puro chocolate garoto Uma deliciosa casquinha crocante de biscoito Weifel E lá no fundo, bem lá dentro Um recheio de massa de castanha de caju Que é pra lá de ótima O bombom serenata de amor É mesmo paixão A primeira mordida Garoto, qualidade em chocolate No intervalo eu vou distribuir algumas caixas também Pra algumas mães Inclusive pra Dona Helena vai levar uma caixa Bom, Luciano O jogador de futebol costuma fazer sinal da cruz Eu já perguntei E rezar antes de entrar em campo Você já disse, né? Que entra, que faz Qual é a sua prece? Bom, a gente costuma não rezar antes, né? A gente sempre pede a Deus Tipo uma conversa com ele Pedimos a Deus que corra tudo bem no show E fazemos o nome do pai, né? Sempre Eu tô na escada e tô fazendo o nome do pai o tempo todo E o Zezé é a mesma coisa, né? A gente, antes do show, tem alguns minutos A melhor oração é a concentração, né? Quando você se concentra em Deus Independente daquilo que você esteja pedindo na hora Independente de qualquer coisa Eu acho que o importante é você estar ligado a ele Só de você pensar nele diretamente Independente de pedir alguma coisa Já é uma grande prece, eu acho Neto, você tem alguma curiosidade com relação ao Zezé de Camargo e Luciano? A gente já conversou nos bastidores, né? Já fiquei sabendo que eles chutam com a perna esquerda, né? É, nós temos algo em comum, né? Exatamente A única diferença é só a potência da perna É um chute mais forte que você Não, a gente admira o trabalho deles, né? Acho que são pessoas simples, pessoas humildes, né? Que tem tudo pra conseguir muito mais coisas ainda Não só na música sertaneja, mas como na vida pessoal também, né? A gente torce por eles, né? Vocês já estão há quanto tempo fazendo esse sucessão? Bom, nós... A dupla tem quanto tempo, exatamente? A nossa carreira foi um pouco... A dupla Zezé de Camargo e Luciano foi uma carreira um pouco veloz Porque eu não sei nenhuma história da música sertaneja Principalmente em termos de dupla Que conseguiu vender num LP e fazer tanto sucesso no LP como nós fizemos Até então, o máximo que conseguiram vender seria 100 mil copias, né? Nós gravamos esse LP e esse LP já ultrapassa a 800 mil copias Chega a um milhão de copias agora Nos dois meses no máximo, né? A gente já tem disco de ouro, disco de platina, disco de platina duplo E estamos caminhando por disco de diamante Então a dupla existe muito recente A dupla é muito recente Tem um ano Aliás, em abril agora Início de abril fez um ano que a dupla foi lançada no mercado Mas aí tem a carreira dele também Que ele vem... Você cantava... Ele cantava sozinho? Ele cantava sozinho, com punha já... E você fazia o que quando ele cantava? O que que você era? Chorava quando eu apareci na televisão Chorava quando eu apareci na televisão Porque ele ficou... A gente ficou separado quatro anos, pra dizer a verdade Quatro anos eu tava... Então tudo o que eu via dele eu comprava, né? Era disco, música, isso que ele compunha pra outros artistas, né? Então, Leandro Leonardo... Eu comprei o primeiro disco do Leandro Leonardo Porque tinha música do Zezé Olha, que interessante É uma coisa... Uma paixão mesmo Que bonito isso, né? Numa hora em que as famílias estão aí meio... Não é? Desunidas E você tava falando o negócio do beijo? Nós tava comentando aqui em off o... Posso comentar isso? Pode comentar, pode comentar Que quando eu não conhecia quase nada deles Eu via os dois E o Luciano sempre vinha no meio do nuvem E dava um beijinho no Zezé de Camargo Eu dizia Que bonitinho Eles devem ser casados, né? Marido e mulher E eu achava bonito Aquele carinho assim, público, né? Eu achava terno aquilo Agora eu contei isso no intervalo pra eles assim E agora você pediu perdão pra Deus, né? Mas o beijo O beijo foi tipo a... Que quando a gente começou Foi o primeiro beijo que eu dei no Zezé Foi no programa Sabadão Sertanejo Foi a primeira vez que a gente tava lá junto com o Gugu Isso mesmo E eu peguei e dei um beijo nele Mas foi uma gratidão aquilo Porque tudo que eu tenho hoje Eu devo a ele Olha que gracinha Até hoje Que lindinho, né? Quando eu comecei a cantar Quando eu comecei a cantar O meu primeiro programa de televisão Foi com roupa dele que eu vesti Foi roupa dele Então tudo que eu sei hoje E foi no Gugu? Foi no Gugu E foi quando eu dei o primeiro beijo nele Aí nós gravamos Aí nós fui lá pra gravar dois programas Aí no segundo que nós gravamos Eu não dei O Gugu falou não Volta e dá o beijo no seu irmão Mas foi a primeira vez Então o Gugu que é culpado De me fazer pensar essas coisas Viu, Gugu? Você me fez pensar Agora eu ia fazer mais uma pergunta Pra Magda Mas eu tenho impressão Pode fazer? Aliás Porque essa paixão Por exemplo Você vê uma mulher Como a Magda Cotrofi Não Como a Fá de Belém Aliás eu tenho uma passagem Há uns quatro anos atrás Quando eu morava em Goiânia ainda Quatro, cinco anos atrás Eu conheci a Magda Ela não lembra disso Porque ela já era famosa E eu não Era um coitadinho Mas eu lembro Até eu estava confidenciando A ela esses dias pra trás Nós gravamos um programa juntos E eu era muito fã dela Que ela fazia aquele quadro Com o Jô Soares Aí eu reconheci ela E pedi pra ela Um autógrafo na minha agenda Mas eles jogaram praga em mim E eu esqueci Naquilo mesmo dia A agenda Dormi no avião E esqueci a agenda Entre o banco Da poltrona do avião E até hoje Não faz mal Agora você pode Enquanto isso Você pode pedir de novo Porque ela veio Só por causa de vocês Mas o que eu ia falar Justamente É que Uma pessoa linda Assim como você Como a Fafá Um mulherasso Assim Muito assediada Pelos homens Os homens todos Enlouquecem Se apaixonam Como é que você vê Por exemplo Como é que faz Pra sair de uma dessas Porque eles também São amáveis Você vê as mulheres Estão enlouquecendo Falendo furinho no queixo Todo o auditório inteiro Quer beijar O furinho Eu acho É que acontece muito assim E ela tem furinho também Tem Pois é Agora o furinho dela Que vai dar um beijo Eu posso dar né No queixo dela Eu posso dar um beijo né Ela é casada Ela é casada Ela é casada Ela é só no queixo Ela é uma filha linda Os fãs não tem problema Não é isso É como a mulher dele falou Fã pode Mas eu sou um fã Eu posso ter certeza Ai que gostoso Gente vamos cantar Eu quero ver se o auditório Explodir agora Porque eles dizem Que a música é o amor Teve um dedinho de Deus Não é? É verdade? Teve um dedinho de Deus Isso Foi a última música Que eu compus né O nosso LP já tinha Treze músicas Doze músicas escolhidas E aí naquela noite Que a gente ia mostrar Que antecedia ao dia Da gente mostrar O repertório Eu perdi o sono Na madrugada E fui compor E fiz é o amor Foi a décima terceira Então vamos ao auditório Inteiro cantando Com Zezé de Camargo E Luciano É o amor Eu não vou negar Que sou louco por você Ô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você O que é saudade Você quer felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é o meu doce Meu pedaço de um de céu Eu não vou negar Você é a minha doce Você é o meu doce Eu não vou negar Eu não vou negar Alucinado, errei, você vem, jogado, complicado e te entende É o amor Me mexe com a minha cabeça e me deixa assim E vai eu pensar em você e esquecer de mim E vai eu esquecer que a vida é melhor pra me ver É o amor Meio confundir o centro do meu coração E derrubar o mar se pode da minha lixão E ver que eu me entendi que a vida é nada sem você Eu não vou negar você é o que eu quiser Meu pedaço do céu Eu não vou negar Você é minha jovem, eu não vou negar E eu vou te matar, minha socazinha Mas eu decido a sobreviver Eu não vou negar você é minha jovem, eu não vou negar você Eu não vou negar você é minha jovem, eu não vou negar você Eu não vou negar você é minha jovem, eu não vou negar você E vai eu esquecer que a vida é melhor pra me ver Eu não vou negar você é minha jovem, eu não vou negar você E os filhos assim tão bem formados como são o Zezé de Camargo e Luciano, né Fafá Formação maravilhosa Maravilhosa, isso é os amores Vai dar tempo de voltar? Tá bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente ainda volta, tá? Bom, eu já estou aqui com a cerveja antártica, né? E vocês repararam que gracinha que é o novo comercial? Olha que mais coisa, mais lindinho, os pinguinzinhos, né? Passando alegria Aquela alegria que eu sinto aqui quando eu tomo a minha cerveja antártica Os pinguinzinhos lá, todo, olha lá E agora a cerveja antártica também vem com um novo rótulo, né? Ficou ainda mais nobre, bonito, moderno É o novo filme comercial Os pinguinzinhos que sentem o prazer em participar do comercial Ah, deixa eu fazer o seguinte Daqui o Zezé de Camargo e Luciano e o Neto Vão pra casa do Chitãozinho, que hoje é aniversário do Chitãozinho Vocês não podem beber E eu vou mandar, vão jogar bola com ele Chitãozinho, aguarda aí, eu vou beber a tua saúde aqui Porque essa aqui é, simplesmente, é a melhor Antártica, deixa eu tomar a sua saúde Vou pedir pra vocês levarem pro Chitãozinho Quando chegar lá, você tá geladinho Neto, você quer uma caixinha também? Eu vou tomar pra gente de inveja aqui Ela, como ela tomou na frente da gente e a gente não tomou Eu vou levar essa aqui, mas não garanto que vai chegar certo Ó, como não deu tempo de vocês virem, eu beijo Dá aqui a caixinha pro Neto Toma, Neto Lilian, um grande beijo Você tava bárbara num show de calor domingo Uma entrevista lindíssima Você tava um sonho Um beijo pra você e até terça-feira Muito obrigada pela presença e pelo calor Que vocês ofereceram a Zezé de Camargo e Luciano Tchau, gente, até terça